É um absurdo. Alguém tem que ficar, senão eles arrasam com a fazenda. Eu já decidi, Eufrásia, e não se fala mais nisso. Tarde, dona Joana. Tarde, sargento. Vou embora, meninas. Muita despedida. Parece um enterro. A escolta já tá saindo, vocês têm que viajar bem protegidas. A senhora não vai apiar? Não. Daqui a pouco escurece. E ela vai ter que voltar pra fazenda sozinha. Eu vou levar a senhora lá. É minha obrigação. Poxa, mas quem enfiou isso na sua cabeça? Ninguém. Faz parte do meu serviço. Peraí, dona Joana. Ainda tem que pegar o meu cavalo. Peraí. Tu é uma mulher muito formosa, não sabe? Peraí, dona Joana. Ai! Ai! Ah! 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 Ah!